SEGA SEGA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz cumpleaños, Sonic. Espero que te guste. ¿Gustarme? ¡Me encanta! Sonic, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Hey! ¡Te has pasado! ¡Ayúdanos! ¡Sonic! ¿Dónde estoy? ¡Ayúdanos! 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 Mas eles têm um aspecto muito estranho. Será um bom lugar em que começar a buscar. Em seguida, volvo. Vámonos, você voltou pronto. De verdade, você foi lá? Vámonos. Acelera mientras vas cayendo poco a poco con el botón X. Sonic! Tails! Esta planta química me suena. Jamás podría olvidar un olor así. E esse água rosa... Não sei porquê, mas me põe os pelos de punta. É verdade. Este lugar me suena. É como se eu estivesse aqui antes. I- E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mírate bien, Sonic. Doctor Eggman. Porque será la última vez que te veas antes de que yo cierre tus ojos para siempre. ¿Ah? ¿Otro Sonic? Pero... ¡Espera un segundo! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que faze que os lugares queden atrapados neste vazio branco e estranho. Quando os Sonics aceleram através do tempo, reparam o espaço e devolvem o color e a vida. Pois corremos até não poder mais. Ou não haverá futuro. Obrigado, amigo. Ten cuidado. Eu vi no alma do nosso inimigo e só vi a escuridão. Devemos que liga pela caça e o ferro. Use a plataforma para acercar a terceira caos. Precisa de arma que pode ser. O que é que é que é que é que é que é o caminho? O que é que é que é que é o caminho? A primeira parte, é que é a primeira parte. O que é que é que é a primeira parte? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado! Creo que al monstruo no le ha gustado a esa Emerald Nos han sido muy útiles en el pasado Tenemos un par de ellas, pero... ¡Necesitamos a esa Emerald! Xenic, deberías ir y echar un vistazo Seguro que consigues traerte esa Chaos Emerald Igual que te trajiste a tus amigos Y me juego las colas a que necesitaremos las siete Chicos, tenéis un duro trabajo por hacer Las aventuras me gustan difíciles ¡Ja! 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 Tchau, tchau. 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 Ojalá no hubiera necesitado tu ayuda, Sonic, pero gracias. Por cierto, se te han caído un poco... las púas. Tchau. 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 Obrigado, Sonic. Sabe uma coisa? Estou seguro de que há alguém controlando a esse monstro. O que é o poder do color do Koeta? Rocket! Rocket! A CIDADE NO BRASIL 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 É diferente. É diferente. Corre! A ver se te gusta. Cambio de ritmo. No ha estado mal. No ha estado mal. No ha estado mal. No ha estado mal. Cambio de ritmo. No ha estado mal. Cambio de ritmo. No ha estado mal. Cambio de ritmo. Cambios los ritmo. Cambio. Cambio de ritmo. Sonic! Não posso acreditar. Tive que ganhar eu esta vez! O que acontece? Pensava que ia ganhar, mas se sempre ganaria. Claro, não sei de que se estranha, mas se não ganhamos nunca. Não sei o que faz Eggman aqui, mas não havia sequestrado aquela coisa enorme que nos trouxe a todos? Você vê como se que lhe han sequestrado? Isso é mais estranho cada vez. Muito bem, seja o que seja. Se não quer sufrir uma humilhante derrota, será melhor que te rindas agora. Não estás em posição de exigirme nada de nada, pelo pincho repelante. Eggman? Mas como? Estou um pouco de ajuda. Dr. Robotnik? Nunca ninguém me chama assim. Serias tão amável de explicarles, querido genio Dr. Eggman do futuro? Será todo um prazer, meu admirado e diligentíssimo Dr. Eggman do passado. Tras o último contratiempo que sufrí, me topé com a forma primordial desta creación única. E descobri que poseía increíbles poderes que ni eu mesmo he sido capaz de dominar. Podia borrar o espaço e o tempo. E então se me ocorreu a genial idea de usar tan grande descubrimiento para deshacer mis derrotas anteriores. Mas havia que perfeccionarlo e para isso necessitava a ajuda de alguém tão listo como eu. E não há ninguém que seja tão listo como eu. Oh, você é muito amável, meu futuro. Me encanta ajudá-te. Capturé a vossos amigos e os arrojé no tempo para que caíram em minhas trampas. Mas quanto mais teu monstro atrapes ao tempo, mais daño lhe fazes ao mundo. O mundo... O mundo será meu quando acabarei com Sonic. Raios, de verdade vou acabar assim de louco? Não me chamarás louco quando destruya os dois Sonics. Para sempre. Querrás dizer quando os destruyamos juntos. Menos discutir e mais destruir. Você vai destruirme a mim? E como o farás? Movendo o bigote? Já me as apaixava eu solito. Imagina agora que somos dois. Assim o passaré o doble de bem derrotando-os. Não te detenem. Move-os o que queráis. Os vou convertir em gelatina azul. Não te detenem. Não te detenem essa parte. Não te detenem. Não te detenem. Mas isso é só um ato. Aperitivo. Não! É pan comido. Puedes conseguirlo. Quais são esses? São insignificantes. O poder é seu, Sonic. Concentra o espírito. Estamos com vocês. Creo em você, Sr. Sonic. Não te rindas, Sonic. Sei que pode fazer, Sonic. Você pode ganhar, Sonic. Você sempre ganas. Estarei su merecido a los Segmans. Al estilo Super Sonic. 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 Estou trabalhando comigo mesmo. Para modificar essas transmissões. Agora estamos em muitas transmissões. Poderíamos ter problemas. Parabéns. E acabaremos. Juntos acabaremos com o inimigo. E agora? Isso é o disparo rastreador. Ten cuidado, Sonic. Eu vou te rindos. Você pode me descargar, Sonic. Você pode me descargar. Você pode me descargar. Você pode me descargar. É muito ruim. O que você pode ir? É muito ruim. Acabaremos contigo! Isso é um disparo rastreador. Por favor, cuidado, Sr. Sonic! Acerrar algo mais que isso! E agora... Acabaremos contigo! Muita energia acumulando-se! Muita energia acumulando-se! O passo do tempo para voltar a normalidade? O que é que você faz? Que vai fazer falta mais que isso! Que vai fazer falta mais que isso! Para vencernos! Se te pilla, não podes moverte! Estou perdido ainda! Acabará contigo! Te convertirá em perifas! Ah! Sonic! Puxa o botão superior para voltar à esquerda e à esquerda para combinar os poderes! Agora! Olha! 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 Entra! Tá vendo! Enra! En realidad, não nos fez nada mal, Sonic. Nada mal? Estás louco. Sonic, você está genial. Quantos dizes que consigue? Vaya, e onde guarda Sonic tantos rings? Pois, na verdade, não tenho ideia. Sempre me esqueço de perguntar. É muito legal lutar contigo. Agora já tens alguns truquinhos para o futuro. Ou para o passado. Você já me entende. Perfecto, colega. Practica e serás o amo. Temos que irnos. Eh, Sonic! Te aguarda um grande futuro. Disfrútalo, amigo. Estás seguro de que has visto una puerta? ¿Qué? Fuiste tú el que dijo que había una puerta por aquí. Uno de los dos lo ha dicho. Cállate y sigue buscando. ¿Qué hora es? La misma que cuando me lo has preguntado hace un momento y será la misma cuando me lo vuelvas a preguntar. Aquí no existe el tiempo. No te lo había dicho, pero vaya planes magistrales que se te ocurren. Uy, perdóneme, eh, majestad, pero este plan pronto será tuyo. Pues creo que voy a dedicar el resto de mi vida a olvidarlo. Te he oído. Es que no ganamos nunca. Depende de lo que signifique para ti ganar. Vencer a Sonic. No, eso no. Ay, qué alegría me das. Creo que voy a retomar la carrera de profesor. Pues mira, no es mala idea. Siempre me ha gustado decirle a la gente lo que tiene que hacer.